A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Goli e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Coidão tá ricoso, na suna deu uma embaçada No café futuro nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada Pra dar, jogo novo mega fez a sua nova plástica No bololo restaurante macarrão carbonara Chintônica pra ela chanchan joga na taça Let's go bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os dê, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburio pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fodeu com o gringo Depois de uma coda retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Goli e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Coidão tá ricoso, na suna deu uma embaçada No café futuro nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, chanxan, joga na taça Let's go bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os dê, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburio pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fudeu com o gringo Depois de uma coda, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz